Alegria do Evangelho Aonde aquele sem voz e sem vez clamar ajuda, ali estaremos presente. Esse é o carisma das irmãs da Imaculada Conceição, conhecidas como Irmãs Azuis. A missão acontece em todos os lugares do mundo, embora alguns sejam mais desafiantes, como por exemplo, a realidade das periferias. Vamos conhecer um pouco da história da irmã Terezinha Cunem e do seu trabalho Além das Fronteiras da Periferia. Eu tinha 12 anos quando eu senti realmente o chamado para ser religiosa. Daí eu fui estudar com as irmãs da Imaculada Conceição em Santa Catarina e eu gostei muito do estilo de vida delas e me apaixonei e fui ficando, ficando. Depois, quando eu tive 17 anos, elas mandaram eu voltar para a família para decidir se realmente era aquilo que eu queria mesmo. Eu senti, assim, que eu devia fazer alguma coisa diferente, porque ficar sempre na mesma coisa, assim, eu sou muito pessoa que gosta de desafio. E eu achei, assim, que eu tinha capacidade de fazer mais coisa para o próximo, que eu tinha capacidade de me doar mais do que ficar só ali, que eu tinha capacidade de voar pelo mundo afora. Aí eu fui convidada para trabalhar com os aidéticos lá no Emílio Ribas e ali fiquei 5 anos trabalhando com as crianças. Na época tinha muita AIDS no Brasil, tinha muitas casas-vidas. E aquilo me apaixonou muito, muito mais ainda me apaixonou para seguir uma vocação fora do país. Aquilo lá me abriu a mente, assim, me abriu o coração para ajudar mais e mais as pessoas. Irmã Teresinha decide, então, partir para as Filipinas, um país bem diferente do nosso. Enfrenta o desafio de aprender uma outra língua, de assimilar novos costumes e de se adaptar com um clima muitíssimo quente e de umidade elevada. Mas isso seria apenas a porta de entrada para o verdadeiro objetivo de sua missão. Ou seja, uma realidade social de extrema pobreza e miséria, clamando por socorro e compaixão. Estava aí, a irmã azul. A missão, o ardor missionário é muito maior que te leva para essa realidade tão dura que é Filipinas. A pobreza é muito grande lá, muito grande. 5% da população é rica, aí tem os pobres e tem os miseráveis. A gente teve como solução iniciar a pastoral da criança, porque através da pastoral da criança você atinge a família toda. Atinge a criança, atinge a família, os jovens, os velhinhos. Então, através da pastoral da criança, foi assim, foi uma resposta muito grande para eles. Apesar da igreja ser um pouco fechada e não ter social, foi uma luta muito grande. Mas a gente conseguiu implantar a pastoral da criança lá. E já tem 13 anos que a pastoral está implantada nas Filipinas. E através da alegria do povo, através dos pedidos do povo, a gente conseguiu entrar. Porque se a gente fosse ouvir a igreja mesmo, a gente não ia conseguir. Mas quando o povo viu todo o resultado, tudo que a pastoral oferecia para eles de bom, de transformador, eles que pediam para falar com o bispo, eles que iam junto com a gente falar com o bispo, falar com os padres. Para realmente, para a pastoral ser oficial nas Filipinas. Tem 14 anos que eu estou nas Filipinas. Eu planejo ficar até enquanto tiver força, energia. Eu quero ficar lá. Se eu precisar morrer lá, eu vou morrer lá. Porque eu adoro o projeto, adoro as crianças, adoro a pastoral da criança, adoro a missão que eu faço, adoro o que eu faço. Eu sinto muito feliz lá. Apesar de todos os desafios, eu sinto já a minha casa lá. Essa alegria, essa alegria de ser missionária é muito grande no meu coração. Eu quero dar até enquanto tiver força, até enquanto tiver energia. Eu quero ser missionária. Isso daí que dá sentido à minha vocação. Porque se não fosse isso, acho que não teria sentido estar lá. Não teria sentido ser religiosa. Porque a religiosa, ela tem que estar a serviço da vida. Tem que estar. Eu acho que é uma obrigação pelos votos que ela faz, pelo compromisso que ela faz. Ela faz um compromisso com a igreja. Ela faz um compromisso com a congregação. De estar a serviço da vida. Então, acho que tem que ficar mesmo até morrer. Da vida mesmo. Ficar lá lutando até quando você tiver energia. Você vê над todo. FAMODE J BATAS 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 FAMODE J BATAS